Saudações pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui de Tainted Grail e como podemos ver aqui as estruturas estão meio desaparecidas, né? Fazer o que? É, no último vídeo nós tivemos um pouco de dificuldade de começar o jogo, né? Mas assim, entendemos basicamente e depois eu fui ler a respeito e cara, esse jogo ele é brutal no começo, tem algumas reviews negativas falando que justamente a primeira batalha do cara estava lá trivial e fraco e ele morreu, foi a primeira batalha, né? E aí, agora voltou e assim, isso é complicado porque é como eu disse, esse esquema do trivial, do fraco, isso já é do Heroes of Might and Magic, né? Então quando você vê aquele trivial e fraco, quando você vê um impossível ou um desafiador, você pensa, bom, esse aqui é fraco, esse aqui é muito forte, eu vou enfrentar o fraco, não, você morre, entendeu? Então assim, pelo que eu li, o jogo ele é roguelite, tá? O roguelike é como eu disse, o roguelike ele é você começa, você perde e ponto final, ele é pontuação, você não libera nada. Esse aqui, conforme você joga, você vai liberando algumas coisas que te ajudam, então você tem uma que te cura, provavelmente, você tem um cara que vai te dar mais poder, isso e aquilo, Então ele é um roguelite, entendeu? Mas beleza, então vamos lá, na última nós pegamos essa Sinstress, não me pergunte que diabos que é isto, mas tudo bem? Eu já vou comprar essa armadura porque, né, já nos dá um pouco de defesa, né, essa armadura fazer o que? Ela é assim mesmo, ela é assim mesmo assim, desculpa, Ela sempre vai ser a mesma, talvez, talvez, mais pra frente, nós, nós liberemos um mercador que, não sei, ele já te dê, sei lá, uma armadura diferente, aleatória, não sei, eu sei que é o seguinte, vai sair uma atualização grande desse jogo, é o 0.95, se eu não me engano, Aqui estamos na, isso aqui é a 0. alguma coisa, e parece que vai mudar bastante, então ainda não saiu, então eu espero que o terceiro vídeo seja com ela, já, tá? Então aqui eu não vou usar a nossa tocha, só quando for encontrar o inimigo, aqui não tem inimigo, beleza, calma, ó o inimigo ali, ó, fraco e trivial, esse do machado, eu não acho que ele seja tão fraco assim, tá? Mas eu sei que a bruxa é, e parece que a bruxa, é que assim, tem um esquema muito legal do jogo que é o seguinte, essa aqui é a intenção do inimigo, e esse aqui, então assim, esse aqui é pra atacar, então ele vai dar 3 ataques de 1 de dano, e esse aqui, aqui ó, a intenção do inimigo é desconhecida, então a gente não sabe, Então como a da bruxa é desconhecida e a gente vê que ela não dá dano, então eu sempre vou, entre aspas, sempre, tá? Eu vou tentar dar o máximo possível de dano em quem vai me atacar, beleza, agora termina o turno, um de dano, um de dano, um de dano, beleza, conseguiu uma barreira, ó, ela protege os aliados através de barreira mágica, ela destrói a, destruir a barreira mágica, dá um debuff em todos os inimigos, se a barreira sair, O mesmo debuff é aplicado no jogador, entende? Então, toma, ela tomou um debuff, a barreira que nós quebramos, ela deu um debuff neles mesmos, assim, não faz sentido, né? Aqui ó, ele vai aplicar um debuff, essa é o próximo... Ah, o debuff que ele aplicou na gente é reduzir um de energia, entendi. Agora, ela vai atacar. Só que agora eu deixei ele invulnerável. Aliás, eu deixei ele vulnerável, né? Alguma coisa, tá. Então, eu vou fechar o turno aqui. Isso aqui é o seguinte, aquela carta é que... Aquelas cartas é que ele coloca cartas inúteis pra cima da gente, tá? Apesar que eu acho que eu vou matar essa bruxa, cara. Dois de vida. Então, eu vou matar aqui. Pessoal, só um momentinho. Então, beleza, voltamos. E pronto, morreu. Beleza, assim, estamos... Pegamos bem melhor do que a primeira vez, né? Na verdade, isso aqui era pra ser o terceiro vídeo. Mas tudo bem. Na verdade, ia ser o primeiro. Mas tudo bem. Ahn... Cara, sacrifica... Não. Esse bloco, porque ele dá um bloco e ainda no próximo turno ele ganha mais um de energia. Ahn... Restaura 10 de HP. É. Essa carta que eu queria. Ó. Cada turno, 3 bolas de charge. Eu quero essa aqui. Duplica a sua primeira carta de ataque. Tá? Aqui nós temos um fraco. Beleza. Esse cara aqui eu acho que é o pugilista. Ele ataca sem armas. Vamos dançar? É isso mesmo. Só isso. Nossa. Então vai tomar 6 ataques. É isso tudo? Ah! Só isso? Não sei nem se eu vou matar ele, na verdade. Ah, tá bom. Ah! Ah! Comemos ali, ganhamos um de energia, estudei ele e... Ah! Vou restaurar 10 de HP, mas é claro. Essa restauração de HP é o que... Ilha da Mãe. Mais um de bloco. Essa restauração de HP é o que vai fazer... É o que irá nos permitir ir um pouco mais além, tá? Ele está estunado. Eu vou acabar com você. Um bloco e mais um de energia. Mas ele vai dar 5 vezes 8 de dano. Uh-oh. Que legal. Que legal. Que legal. Que legal. É, deu bastante dano lá. Ah, só 54 a 72 de dano. É muito tranquilo. Muito tranquilo. Mas, recuperamos o vídeo de HP gratuitamente. Porque o HP nesse jogo, ele é difícil, tá? O que é Chain? Multiply card effect by the number of cards of the same time player... Ah! Só que é o seguinte. Nós vamos... Se nós jogarmos várias cartas azuis no mesmo round. Mesmo round. No mesmo turno. Ele multiplica o efeito da carta. Então, sei lá. A gente conseguiu jogar 2. 2. Aí, joga essa aqui. Nós ganhamos 3 de energia. Entendeu? Ah, olha só. Esse turno aumenta sua armadura por 30. E no próximo turno, ganha mais 5 de dano. Por cada acerto que você receber. Ou essa aqui de 45 a 63 de dano. Eu vou com essa Power Blow aqui. Olha aqui. Essa é boa. Cura 10 de HP a cada batalha vencida. Mas na verdade não é tão boa assim não. Porque nós fazemos o quê? 4? 5 batalhas? Quando o inimigo morrer, mais uma energia e uma carta. Essa aqui é uma boa. Haste. Então vamos no Haste. No Haste. Lembrando que, pelo menos nós sabemos que o gordão precisa... Precisa dos cultistas lá. O que é isso aqui? Um grupo de inimigos. A Bruxa Misteriosa. Opa, pera aí. São vários ratinhos. Olha, pelo menos a build e as passivas até o momento estão boas. Só não podemos perder. Perdemos. Não. GG. Não tem nem o que fazer. Pessoal, só um momentinho. Beleza, pessoal. Aqui é o seguinte. Esse rato... Ele ganha 30 de dano e menos 30 de armadura para cada aliado vivo. Então, se eu não me engano, se eu der 14 de dano aqui, ele vai dar 26 e ele vai atacar duas vezes. 20, 20, 15. Isso, aquilo. É muito arriscado. Mas se eu fizer... Ah, pera. Deixa eu me curar, né? 19. Beleza. Esse aqui morreu. Aí ele perde dano. Ah, dá para usar mais uma? Putz. Acerta duas vezes esse aqui. Ai, ai. Tá bom. Que legal, né? Que legal. 16. Putz. Aposta quanto? Vai ficar com um de vida. Tá bom. De bloco. 45. Morreu. Ótimo. E agora... Um de bloco? Toma. Ataca? Ah, que pena. Do tú. Beleza. Tá bom. Ó, um de comida. Agora, nós vamos usar aquele pezinho bonitinho. Tá? Como é que é? Ah, mas... Ah, estuna todos os inimigos. O dano é triplicado se o inimigo estiver estunado. Tô louco. Agora, nós vamos fazer assim, hein? E nós vamos colocar itens de combates aqui. Nossa vida está baixa. Eu não quero este. Então, vamos ver o que a bruxa nos fornece. Ah, você me conhece ou eu criei você. Pergunte sobre ela mesmo. Não. Junte-se a minha vila. Você disse que você tinha um homem aqui. Que maluco. Você pode comprar um item ou um pedaço de roda. Pergunte sobre ela mesmo. Tá. Pergunta é... E é... Peraí. Opa, opa, opa. Tira uma carta aqui, por favor. Qual? Nenhuma. Beleza, ela sumiu. Isso significa... Que agora... Que agora... Ela pertence à nossa vila? Ou será que não? Simstress. Três pontinhos. Reticências, né? Oh, reticências. Reticências, reticências. Não, então a bruxa, ela não veio para o nosso lado. Isso significa que talvez... Precisemos fazer alguma coisa antes. Não... Ah, vou dar o Rest, vai. Parece que o Rest, ele só te permite descansar uma vez. Comprar suprimentos. Esse aqui aumenta a trigisão, mas diminui dois mínimos. Não é legal. Eu gostei da música, ele é bem simplesinha, mas eu achei bem legal. Então, 50 de vida. Hitting Mixer. 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 Aqui está o Hitting Well. Aqui é Insane Workshippers. É esse mesmo. Nós vamos primeiro pegar eles para... Opa. Ah, nem precisava. Primeiro nós vamos pegar eles, pegar comida para levar para o gordão. Eu vou acabar com você. Dá dano em todo mundo no campo de batalha. Menos nele mesmo. Ah. Vou dar um bloco aqui. Então, ele vai dar dano em todo mundo. Ótimo. Gostei. Mais um bloco. O inimigo não está estunado. Bom, eles vão matar ele, basicamente, né? Você vai receber mais um bloco aqui. E agora? Eu não tomo dano e eles tomam dano. Ele vai matar todo mundo. E agora? Eles vão matar eles. Mais um de bloco. Ah, mas espera aí. Ah, não. Quem vai jogar primeiro? Putz, eu acho que são aqueles dois. Ah, sério? Que são eles que jogam primeiro? Ia ser mó esquema. 10 a 14. Não mata. Esse aqui matou. Pronto. Mas o de comida e o de XP. Legal, legal. Realmente. Tem que ler o que os inimigos fazem. Ah, esse aqui. Que se matar o inimigo, nós ganhamos 200% de dano. Opa. Isso aqui... É uma boa para nós não gastarmos tanta tocha. Então, vamos lá. Vamos ganhar 5 de comida. Perguntar sobre a desa. E pronto. Beleza. Ganhamos comida. Agora o esquema. É nós irmos no gordão. Porque talvez, fornecer essa comida para o gordão. Ele irá se juntar na nossa vila. É interessante a questão do jogo Mas assim É ele ali em cima? Não, esse aqui é o Golem Ele é no Elf Não vou nem enfrentar esses ratos Porque o rato é meio complicado 10 turnos Mas nem ferrando que eu vou enfrentar você Se o trivial eu já morro Esse aqui é o gordão? Ancient Gravestones Então, lembra que esse lobo Ele não é legal Legal Nessa rodada Parece que não invocou o gordão É, não invocou o gordão, olha que legal Ou se... Ah, então esquece Esse jogo é pra você morrer mesmo Esquece, esquece Esse jogo é pra você morrer Não adianta O que essa bruxa faz? Ah, já estamos aqui mesmo, né? Está no inferno, meu amigo Abraço, Carpeta Quantos de vida? 8.060 de vida 260 Ela vai dar dois ataques De até 32 de dano Ah, ela replica Inimigos com ilusões Tá Um bloco Não pode fazer isso Beleza Beleza Vamos lá Ela é Mas era mulher Esse Essa voz aí não é de mulher Ok Ah, que legal Pelo menos Peguei um bloco Dano Triplicado Por que eu só tenho Dois de energia Porque eu estou debufado Não vou perder Um de bloco Um de bloco Restaura Dez de vida Um de bloco Mais um de energia E ataca Beleza Ok Calma 4 de energia Eu vou negar E toma Isso Foi boa Foi boa Foi boa Não vale a pena 600 de XP Por essa porcaria Bom O que que eu vou fazer agora Como esse mapa Ele é podre Nossa Mas não tem nada Nesse mapa Zero Sério mesmo Ele é fechadaço Bom O que que você faz moça Nada Sério Nada Nada Beleza Aumentei a área De efeito Isso Isso vai acontecer Realmente Ok O que nós podemos fazer Tipo O cérebro não faz nada Você não pode nem Tudo bem Tudo bem Como nós temos pouca vida Vamos naquela Ancient Gravestone A gente vai morrer mesmo Que esse lobo Ele é meio Meio OP Tá aqui Incluindo risada Ah Então ele pode atacar aliados Também Um De bloco Beleza É outro de bloco Beleza Ele se atacou Ele se atacou Vou me curar Pior que a nossa build Ela não tá ruim Pior que ela não está ruim Mas o mapa Vem uma porcaria Três vezes dez Nossa senhora Olha quanto de dano Ele vai dar na gente Com sorte Ele não Mata a gente Cara Ele atacou Só O pugilista Ah Vou bloquear um de dois Ele se atacou Ele empurrou Ganhamos E trezentos XP Que Ah relaxa Provavelmente nós vamos enfrentar o gole Ah Você entrou no velho cemitério Parali Parará Olha Ok Cemitério Não é lugar para que você Você tem que ficar parado Lute the graves Não, amigos Por favor Não foi eu Não foi eu Eu não foi eu Eu vou acabar aqui Eu não deveria ter salvado O que você faz Tá Ele invoca os mortos Por cada inimigo morto O problema é que o pugilista Ele Ah Tive uma ideia Ótimo Vou negar esse dano 45 a 63 Beleza Beleza Agora nós esperamos a carta Que se nós matarmos Nós Ganhamos duzentos de dano Por toda Pelo resto da batalha Ele ainda vai curar quinze de dano Beleza Vou usar um bloco Traz Agora é só esperar vir a carta Aqui Beleza Isso Eu acho que Fez alguma coisa Eu não sei Ué Não fez Foi porcaria Nenhuma Ele vai ficar se curando Vai ficar se curando Peraí Se esse inimigo For morto Por essa carta Aumenta o seu dano Em duzentos por cento Ah O dano Dessa carta Em duzentos por cento Eu acho que você morreu Interessante E adivinha O que nós temos que fazer agora É matar o golem Por quê? Porque não tem pra onde ir Quem eram eles? Eles Eram meus irmãos Sorry, Mr. My fiance Ela não queria Ela não queria casar comigo Mas ela ficou grávida Então ela tinha Ela não tinha chance Mas ela teve um negócio Que não era Ele chamou que ela O que ela deu à luz Era isso Eu não tinha escolha Mas era aquilo Não era um 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 E uma Três-feiras Mas agora Obrigado a você Eu finalmente Estou capaz de encontrar Uma nova Briga Ele matou A mulher dele E a criança Com três braços Eu acho que isso Não é muito Legal Né Ok Olha só Nós ganhamos 43 Só precisa de 1.000 Para poder reparar Uma estrutura Eu vou acabar Em você Agressivo Heater Hum Acho que a gente vai perder agora Perdemos Não tem problema Não tem problema Vou com seis poções de cura Que é melhor Então beleza Assim Foi bom Foi bom O negócio é que toda vez que você Começa com um mapa Ele te dá algumas opções E esse mapa Não tinha opções Não dá pra matar Não dá pra matar aquele golem Porque aquele golem também Ele é o seguinte Ele é o seguinte A cada cinco turnos Ele vai aumentando um de ataque E ele No quarto turno Ele dá muito ataque E no quinto turno Ele não dá nada No quarto turno Ele ataca muito No quinto turno No turno Ele não dá nenhum dano Só que você não consegue matar É muito op Bom, eu preciso de mil Ó Essa weird stone Ela se mantém O nosso deck Ele não se mantém Aqui também não Eu queria que as passivas Se mantivessem O que é reforce? Eu já vou comprar armadura Porque realmente Ela faz muita diferença Certo? Então vamos lá Estamos entendendo Estamos entendendo Agora vamos ver Ó O cavaleiro gordo Essa heretic sinstress É ela Então não sei nem Por que diabos Que ela apareceu de novo Então o cavaleiro gordo Nós temos Precisamos do Precisamos de cinco Comidas Ou Dos fanáticos Trivial 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 Vamos ver O que são esses aqui Esse aqui São os pugilistas São eles mesmos Olha Três de zero De dano Legal Até nós caímos Com uma build Legal Eu vou terminar Eu acho que vai demorar Muito Eu vou terminar Você Ah é né Nós temos Aquele buff De início Ok 200 de XP Não é legal Gastar esse buff De início Com esses Monstros Entendi Tchain Entendi Esse aqui Com certeza Então A senhora do ar A senhora do ar Chegou A senhora do ar Chutando A senhora do Percival O ar O que? O que? O que? Nessa O que? Ah, não, valeu. Engraçado. Aonde é que ela está? Ela tá lá para baixo, mas eu não consigo encontrá-la. Será que liberando a vila, libera um novo lugar? Nossa. Só 36? Filhão, é block. Ah, mas vai tomar... Ah, não. Ah, eu pensei que eu estava com aquela build lá que todo o começo de turno a gente bate duas vezes. O que ele vai fazer? Um ataque especial. Não precisamos nos defender. Morreu. Opa, ganhou. O que é isso aqui? Podia ganhar umas armaduras também, né? Ah, olha só. Ele dura nove turnos. É a mesma coisa que a tocha. Aqui é o golem, não é? É. Não deveria ter usado agora. Aham, tudo que eu posso te dar essas... Ué? Eu ganhei moedinhas? Por que eu ganhei moedinhas? Por que eu ganhei moedinhas? Eu não sei por que eu ganhei moedinhas. Essa aqui é GG, se eu não me engano, tá? Eu vou acabar com você. Ah, mas ele ataca todo mundo. É, é, é. Já vou usar dois blocão. Ó, toma. Beleza, 30, 40 de dano. Se mataram. Ótimo. Essa eu gostei. Essa eu gostei, essa eu gostei. Mas assim, por que eu ganhei dinheiro ali? Blade Fury Chain. Ah, então pera aí. Então quer dizer que essa também tem ligação? Ah, interessante. Ah, não, mas essa aqui ela bloqueou o ataque do inimigo que eu escolher. Caralho é a boa. Mais 10%. Todos os vulneráveis ganham, é, tomam 50% a mais de dano. Com certeza. Esse aqui que duplica a próxima carta. É, o problema é que assim, o problema é que se nós não fizermos nada na vila, porque ela tá com uma hard wall na vila, basicamente, nós não, basicamente, não vamos conseguir fazer nada. Infelizmente, é assim. Dupliquei, beleza. Não preciso bloquear, mas vou bloquear, né? Fazer o quê? Ele vai me dar 4 a 8 de dano. Dois bloques. Ah, toma dano aí, vai. Ah, vixi. Com certeza eu vou defender. E o que isso faz? Ah, cura todos os inimigos quando destruído. Ha, que trouxão. Ah, bloque. Ataca. Então, vamos dançar. Não posso fazer isso. Mas ela fica? Ah, ela fica. Ela não fica. Ah, duplicou. Passei de nível. Aquilo ali é bom, porque restaura até 60 de HP, caso estejamos morrendo. Aham. Como é que é? Dá de 5 a 7 de dano, duas vezes. Inimigos aleatórios. Se os dois alvos atingidos for o mesmo inimigo, dá o adicional de 15 a 21 de dano. Cara, esse aqui, ele é legal. E é chain ainda. Esse aqui é legal, porque se tiver só um inimigo, né, ele toma muito dano. Opa. Então, esse golem aqui, ele é ridículo, tá? Opa, peraí. Uma fonte de cura? Beleza. Eu acho que, assim, nós tínhamos a opção de tomar novamente. Eu acho que ele poderia falhar e nós íamos perder vida. É uma opção de risco, né? RNG. Eu vou enfrentar esses aqui. Claro que eu não vou enfrentar o golem agora. Então, ele vai dar dano em todo mundo, certo? Powerful Healer. Um block. Ok. Bloquear o dano dele. O bom é que ele tá atacando todo mundo. Duplicar a próxima carta jogada. Ok, matou ele. Bloque. Ah, até criamos um hit. Acho que estamos bem melhor, hein? E não vai matar. Ah, mas ele mata agora. 910 de XP. Foi bom. Mas não passamos de nível, né? Passamos? Não passamos de nível. Ok. Milestone. Ornid Chess. Então, nós não temos comida. Nós temos um. Precisamos de cinco. A bruxa, ela invoca monstros, ilusões, né? Eu acho que nós conseguimos lidar com ela. Aqui são dois pugilistas. Não é muito legal, não. Esse aqui também esquece. Nós não vamos conseguir fazer muita coisa, não. Ao ser que nós peguemos do nada. Opa. Ah, eu sabia. Eu sabia. Eu sabia que não ia ser tão simples assim. Vamos dançar? Aham? Ué. Ah. Ué, mas... Eu vou acabar com você. Aham, pera. Ataca ele, ataca ele agora. Ah, duplicou, vai. Dois de comida. Eu duvido, duvido que a gente vai conseguir. Eu duvido. Eu duvido. Opa. Opa. Vamos lá, vai. Você não pode fazer nada mesmo. Sério, mas assim, nada. Nossa, como você é inútil, hein? É por isso que eu consegui te pegar pra vi-lo. Eu esqueço que dá pra fazer isso aqui pelo menos uma vez. Eu esqueço que dá pra fazer isso aqui pelo menos uma vez. Bom. Ah, deixa eu ver uma coisa. Tales for the Lonely Ones. Vende. Vende. Eu acho que eu vou ficar com esse aqui, porque esse aqui pode ajudar a gente. Ainda perdi dinheiro. Ô, louco. Então, por exemplo, a comida eu vou tirar. Esse aqui também eu vou tirar. Esse aqui é bom porque ele muda a intenção do inimigo de atacar. Tá? Esse aqui ele cura se estivermos com pouca vida. E esse aqui... Perde um de HP e ganha um de energia. É uma boa... É uma boa e não é, né? E aqui eu vou deixar aqui. Pera aí, pessoal. Beleza, pessoal. Vamos lá. Bom. Aquela bruxa não vai trazer nada. Aquele cara também. Ali tem o gordo... Bom, eu vou enfrentar a bruxa, vai. Eu vou enfrentar a bruxa, que é melhor. Eu vou acabar com você. Opa, já vou tomar uma curada aqui. Você não vai. Você não vai nem atacar. Pronto. Ai. Beleza, ela vai invocar o... O filha da mãe. Ah, mas eu vou... Filhão, eu tô nem aí. Opa, risca... Opa. Vou dar um bloco. E... E perdi tudo. What? Então, eu prefiro tomar 10 de dano do que 5 de 5 de dano. Ataca ele, por favor. Tô bem. Tô bem. Ai, 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 ai. Ai. Mas você mereceu. Você mereceu. Porque era pra você ter atacado ele, você não atacou. Eu não passo de nem. Eu não passo de nem. Entendi, não. Eu tô pensando numa coisa. Mas e se a gente ficar farmando no weirdness? No weirdness, no weirdness, no weirdness, sei lá. Será que vale a pena? Sai, 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 sai. E aí, batalhei no... Mas é só um. É um pugilista, não é? Shall we dance? Não, são... Ihhh, o que dano? Tomei. Temos 9 poções. É aquele lá que revive. Bring it on. Opa. Ah, é? Boy. Hehehehehe. Só isso? Nossa. Eu achei tranquilo. Ele vai dar quanto? 80 de dano. Shall we dance? Desculpa, eu tava zoando. Ah, meu Deus do céu. Nossa, só 100 de dano. Mais um de comida. Ó, o jogo, ele quer que nós peguemos o cavaleiro gordão. Quanto nós temos? Temos 3. Cara, eu preciso curar. Vamos lá, vai. Que engraçado que eu também não passo mais de nível, né? Quero ver essa atualização. O que vai mudar? Ah. Ah, o que é isso? Ela vai curar ele. Ela vai curar ele. Como é que é? Ah. 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 Tá, eu acho que é aleatório o dano que ele dá. Ah, eu vou tancar o dano dele mesmo. Dois blocos. Não consigo matar ele nessa rodada. Não, não consigo. Que legal. Vacilei. E vacilei de novo. Um... last... push. Eu vou esperar antes de falar com o gordão. Eu vou esperar. É a bruxa? A bruxa ela não é tão difícil quanto parece. Nós conseguimos... Só... Opa! Ué... Só porque eu falei, né? Eu tenho nenhuma carta de defesa. Tô falando que essa carta é útil. Tô falando que essa carta é útil. É, então esquece. Não, é engraçado que tem um lugar ali que nós não conseguimos ir. Mas tá bom, eu vou falar com o gordão. Eu vou mandar... Desculpa a palavra, eu vou mandar ele a merda. Que ele vai falar assim, a gente pode comer a gente. Fala assim. É, porque você não morde a si mesmo. As you journey dead of a dog. You... How... Não... 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 A gente vai sair de novo. Eu vou acabar com você. Traga isso. 200 de dano. Aí você fala assim, mas Fox, você fez algum progresso? Não, né? Porque o progresso seria nós aumentarmos a nossa vila. Eu vou berserker, cara, na moral. Já vou desequipar. Não. Beleza, já tá equipada. Opa, esqueci de vender. Ai ai. Você fez um bom trabalho. Pelo menos temos 63, né? Temos que ver pelo lado positivo. Mysterious Witch. Cannon Maker. Berserker. Vamos ver o que o Berserker é capaz. Ah, isso. São 12 rodadas? Olha, ganha Lifesteal. Ah, passiva. Quando menos 50 HP, mais um de energia. Tchau. Tem uma coisa feia. Bom, feio, né? Bate aí, deixa Ok Vamos ver o que ele oferece Tudo lixo isso aqui Tudo lixo, tudo lixo Aumenta sua armadura para cada ataque recebido Quando tiver 20% menos de vida, ganha aquária de armor Cada hit recebido, abaixa a armadura do inimigo em 3 Já foi esse aqui né É meio ruim O que nós temos para cá Inimigo e coisa que não presta É um mistério Vamos para cá Cursed brooch Esse antigo, thick-walled brooch, agora serve como prisão privada Eu vou tentar liberar o prisioneiro Eu estou tentando A bruxa Toma 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 Ah, que legal Ah, que legal Ah, eu gostei não Não vai invocar 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 4 de energia, porque estamos com menos 50% de vida. Quanto de dano... Ah, energia reduzirinho. É de bosta. Toma. Segura aí. Eu vou acabar com você. Bom, matar não vai. Então, bloque, bloque. Certo. Mais um. Então, mas diz aí. Qual é a ideia? Espera. Calma. Refletir... Arrando enemies. Ah, que legal isso aqui. Quando você perde vida, tira uma carta. Essa aqui... Ah, que bosta. Obrigado, obrigado por me tirar desse lugar. Eu prometo, eu posso ser útil. Eu treinei pessoas... Peoples. Em artes marciais. Ah, não acredito. Isso... Pronto. Tá aí. Pronto. Tá aí. Pronto. Progresso. Depois de uma hora de vídeo. Progresso. Ah. Corre. Eu vou ter nem a chance de falar com o cara. Incrível. Vou usar. Espera aí. Não tenho nem o que fazer, gente. Não tenho nem o que fazer. Não tenho nem o que fazer. Oh, vou ganhar Life Steal agora, hein? Ganhar Life Steal. Tô louco. Tô louco. Ah. Não é até o final? Ah, eu posso... Eu não sabia. A gente pode ativar antes. Eu não sabia. Eu não sabia. Opa. Gostei do Berserker, hein? Eu não sabia disso. Gostei do Berserker. Gostei do Berserker. Se eu soubesse disso antes. É, eu sei. Era meio lógico quando eu li. Eu sei, eu sei. Blá, 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 blá. Ah, é, as velas são acumulativas, né? Bom, pra não gastar, turno. O que que ele pode nos oferecer? Por favor, ofereça alguma coisa útil. Obrigado por me sair daqui. Aham. O que que é isso aqui? Ah, sério. Eu... O Berserker. O Berserker. Entendi. Então, ele... Ele... Ele pode colocar uma loja aqui se nós dermos duas mil pedras. Engraçado que essas pedras estão tão fáceis de conseguir. Temos 72. Duplicar uma carta. É. Acontece, né? Obrigado, viu, fera? Deus te abençoe. Você não faz nada. Nada mesmo. Zero, nada. Você não quer consertar minha alma, não. Sei lá. Bom. O que que nós temos aqui? Nós temos nada. É, o esquema vai ser encontrar outro inimigo. Não adianta. Ou outra coisa. Aqui, Red Kiss Simstress. Não era pra ela ter nada, né? Trivial. Vamos lá. E lá eu... E lá tô eu fazendo vídeo de mais uma hora de novo. Ah, só? Tá bom. Bloqueei. Quer dizer, ataca aí. Ah, mais um. Então, peraí. Pronto. Ataquei seis vezes. Ataca de novo. Isso. Toma. Shall we dance? Bloque. Shall we dance? E aí? Oh. Ah. Calma aí. Segura. Foi boa, foi boa, foi boa. É, nove weirds, Sonic. Olha, dois de comida. Dois de comida. Eu acho que o gordão não se junta a gente não, viu? Ah, isso aqui é interessante, hein? Mas isso aqui ataca todos os inimigos. Como assim? O que eu estou fazendo aqui? Bom, procurando por qualquer coisa que possa ajudar na nossa vila. Ah, então é como se... Ah, que legal. O que isso aqui faz? Ah, que maneiro. Então ele não buga, ou sei lá, ele simplesmente... Ela simplesmente parece, né, que ela sai por aí pra buscar suprimentos. Ah, que legal. Aham, aham. Oversaturated running stone. Ah, agora. Deixa eu ver uma coisa. O que é isso aqui? Oh, opa. Mas esse aqui é interessante também. Isso aqui ele faz a nossa runa ficar completamente carregada. Isso aqui eu nunca enfrentei. Mas vamos lá. Eu quero ver o que a gente pode fazer com a bruxa. É, é, é moço. Vai ficar... Não, não é isso? Não, não é? Não, eu vou acabar com você. 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 Opa Opa Mais um se junta a nós O velho mercador Tá Quer saber pessoal Eu vou deixar esse vídeo por aqui Eu só vou voltar para a A vila Porque nós conseguimos agora Mais uma pessoa Mas eu vou deixar esse vídeo por aqui Então vamos lá, vamos ver, vamos ver Aqui, o cano maker Ah, isso é onde Cara, eu não Aqui é mil, aqui é mil, aqui é dois mil Eu não tenho isso, eu não tenho isso Você quer com o que? Em frente ao golem? Eu não vou conseguir matar esse bicho Eu não vou Meu Deus, que OP Cara, meu Deus, é bom Pessoal, vou deixar esse vídeo por aqui Muito obrigado a todos por terem assistido Dúvidas, críticas, sugestões, curtidas, compartilhadas A inscrição no canal vai ficar a cargo de vocês Deixem nos comentários o que vocês acham E vejo vocês nos próximos vídeos Até a próxima Tchau, tchau